Fala aí meus amores, eu tô com vocês, eu sou a Lisa e esse é mais um vídeo desse canal E hoje, nossa, eu acho que a gente tá falando um pouco mais baixo Gente, vocês viram que a gente tá falando um pouco mais baixo, porque, né, pelo título já dá pra ver que é trollagem Vamos ver se vai dar certo, né? Nossa, e hoje isso dá errado, mãe Mas gente, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Quer falar, mãe? Ai, você trolando pai Gente, eu vou rastrar A mãe não pode, viu? Nunca se sabe Olha, Letícia, eu não vou te ajudar, hein? Não vale, mãe, não pode Dessa vez não vale, dessa vez não vou contar Mas gente, se vocês querem mais vídeos de trollagem nesse canal, que eu quero fazer mais trollagem com a minha mãe Não, comigo não, Letícia Mãe é mãe, mãe não pode Mãe é sagrada, né? Ah, sim Vou fazer assim Hoje eu tô aqui pra fazer um trollagem com meu pai, né? E hoje a gente vai... Eu acho que ele tá dormindo Última vez que eu fui na... Na sala? É, na sala Ele tava lá capotando, dormindo Meu irmão tá lá com meu pai assistindo um filme Eu não sei qual filme que eles estão assistindo Mas meu pai... Eles estão assistindo um filme Estão lá na sala E a Letícia vai pegar ele de surpresa É, a gente vai ir lá na sala E cadê o seu... Gente, eu não sei o nome da equipe maquininha Ai, o carregador tá junto Gente, a gente vai pegar aqui, né? E raspar a barba do meu pai Gente, meu pai, ele acha tão linda aquela barba Meu Deus! A gente tá na hora de cortar A gente sempre fica brigando pra ele A gente sempre fala Alex, corta a barba Alex, corta a barba Ele vai lá, só dá aquela raspadinha de leve Gente, eu não gosto... Meu pai é com barba, sei lá Ele já é velho Desculpa, pai Ele vai ver se a gente vai ficar brava comigo Pai, você já é velho Mas desculpa por ter falado isso Com aquela barba ainda... Desculpa Parece Papai Noel É que um monte de gente fala que ele fica... Bonitão Mas a gente não gosta de barba, né? É Então hoje é um dia Então hoje a gente vai pegar esse aqui Quando ele tá dormindo e raspar Ai, a gente vai amar isso É, na verdade não vai dar pra raspar Só vai dar pra fazer um... É, tipo um buraquinho adecido E ele vai acordar bravo Ai, espero que não Espero, Deus Espero que ele não me bate, por favor Se ele bater, eu filmo pra vocês Não, 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 não Mas vamos, na verdade, ó O que horas são, mãe? Mostra aí Então, acabou com o negocinho aqui Mas é meia-noite e quinze, ó Só a gente tá acordada Ai, meu... Não, quem tá acordado em casa? Mas eu vouzinho, o Felipe É, o Felipe tá assistindo filme? É, não sei se ele dormiu também É, vamos lá Mas a gente vai lá Meu pai fez um monte de coisa hoje E aí, por isso ele dormiu tão cedo Porque meu pai não dormiu cedo, não Verdade Na verdade, ele falou assim Ah, vou assistir filme Mas ele não assiste filme Ele só assiste cinco minutos E já dorme Gente, seus pais também são assim Deixa aqui nos comentários E, gente, deixa mais ideia de titulagem Porque eu quero mais fazer vídeo de titulagem Porque eu gosto bastante de gente Que faz titulagem das coisas E eu vou ser essas pessoas Então eu vou dar a sugestão aqui Pra toda a minha mãe também Mas, gente, vamos lá Porque... Mas sabe que ele acorda com barulho aqui Porque a gente tá gritando já Na verdade, gente, isso aqui é um pouquinho barulhento Você tem que ser bem rápido Ah, é barulhento? Ai, gente, eu não sei Mãe, eu quero ver... Mãe, como que liga isso? Eu só quero ver como que eu vou ligar Eu seguro a câmera e você faz Ó, você vai colocar na tomada Aperta esse botão aqui, ó Aqui Sim, tá Aqui, ó Tá? Aham E aí você coloca pra cima E aí já vai faz... Ó, tá sem aquela, ó Pra quem entende Esse negocinho tem um pentezinho Uhum Né? E aí a gente tirou o pente Pra, tipo, fazer diretão mesmo Gente, eu não entendo nada, 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 nada Mas, vamos lá Só que vai ter que falar pro Felipe Da trollagem Que senão ele já vai aí Tipo, ele vai ver É, ele já vai Vai, acorda É, é verdade Vai lá Vai, vamos lá Ah, tô com medo Vamos que vamos Gente, meu irmão já tá lá Tá sentindo com o meu pai O meu pai tá tudo Olha o barulho daquilo É verdade Tá escuro aqui Vai ter que acender Olha o seu braço Devagar, devagar Conta pro seu irmão primeiro O Felipe Tá entendendo nada O Alex tá dormindo, gente, ó Tá posto O pai do O Alex tá dormindo Ajuda aí Olha a garantia, vai você A gente vai Felipe Vai sempre O pai tá dormindo Vai agora Cuidado Olha, ele tá dormindo Tá capotado Vai dormir até de óculos Ai, qual que funciona Agora Ai, agora é com você, viu Tem nada a ver com isso Felipe, ajuda aí Oi Calma, calma, calma Nossa, o pai tá capotado O Viu chega O Viu vai chegar aí Como que vem aí, Sol? Letícia Na hora que você ligar Já vai começar a fazer barulho Então você tem que tá perto Aí ele pega bem aqui Pra parte de baixo Ai, o Viu na cabeça dele Careca dele Pera aí, Letícia Pera aí Tem que me posicionar também aqui, né? Pera aí, Letícia A gente vai tudo apanhar Ai, meu Deus Você sabe ligar? Tem que pegar aqui, né? Ela tá ligando Vai logo pra acordar Vai pra cima, menina Bom dia Ah, Letícia Não, você dá uma cortadinha, pai Pera aí Tá tão lindo Não, Letícia O que é isso, putinão? Pai Vídeo de trulete Não, não pode sair, mano Ai, bom dia Você tá envolvido? Bom dia Meu Deus, Tita Nossa Nossa, mano Joga o meu bagulinho Mas você nem fez nada direito Só um buraquinho Mas eu não consegui Descolher muito rápido Mas pai, não pode servir Na hora do filme, não Tem que assistir tudo Não, você zoou tudo na barba Deixa eu ver como ficou Ficou zoado? Só ficou um buraco Ficou um buraquinho só Não, mãe, eu cortei a minha barba Dormiu bem? Hã? Dormiu bem? Não, dormi bem Eu dormi Acordar que eu não acordei Nossa, Tita Não, eu vou fazer minha barba Bonitinho Pai Nossa, eu tô feio? Não, deixa ela só arrumar Porque eu acho que Você tem que tirar um pouquinho mais aqui Só, Letícia Vocês vão me zoar, mãe Não Deixa eu ver Não, já posso virar Aquela pessoa que já fica Já posso virar barbeira Nossa, eu sou profissional Já vai ser certa Letícia Não, eu sou baixinho Nem sei como que faz Não, meio baixinho Que Nossa Deixa eu ver, Letícia Não, é sério Olha a conta Meu sofá Você tá sem pente Você falou que Que ia fazer com minha barba Com o presente de pente Não tem pente, não Meu Deus Olha Não, mãe Mostra a conta Essa máquina tem pente É isso Mas Olha seu peito Nossa, olha aqui Olha Quanta barba branca Pai Você virou o papel, não é? Não, pai Você tem que arrastar Essa barba Que verdade Olha Meu sofá Nossa Cuidado pra não cair Depois a mãe vai ter que limpar Coitada dela, né? Você vai limpar Não Eu não fiz nada Só fiz e vou embora Felipe Tava na hora do pai cortar Não tava? Tá Tá parecendo o Papai Noel Verdade O que você achou? Ah, eu não gostei Ficou mais malinha Deixa eu ver Eu não gosto de barba grande Desse lado Papai Noel Olha só Deixou no talo Nossa, a brisa do pai Também tá linda A Letícia queria fazer A barba inteira Nossa, que show Pai Eu ia fazer a barba inteira Mas você acorda muito rápido Sério? Aham Nossa O negócio não é eu fazer isso aí Você vai dormir Você pensa que você tá bem É que você dormiu no filme Se você não tivesse dormido no filme Nada disso teria acontecido Coitado Você investiu A gente tá comendo barba O Felipe é parceiro, né? O Felipe tava ajudando Nossa, mancada Pipão Você dormiu bem? Não, eu derrutei só um pouco Eu acho Imagina Já passou 38 minutos do filme Você acha que deve ter dormido no começo? Nossa, Pichu Vai, vai Você sabe que quem faz trollada, né? Não, não vai ter Alguém É Aí a gente desconta com trollagem, né? O que a gente faz na mãe, Pai? E pode ser uma coisa Na mãe nada Mas é mais pesada, né? Corta o cabelo dela Não, tá doida Agora que tá crescendo Ficou feio? Ficou Vai ter que cortar tudo, Alex? É, o que que eu corto? Sério, Pichuzinha Você não quer fazer Minha barba inteira? Nossa Aproveitando e já tá ferrado, né? Olha, tá Eu vou sentar aqui, ó, pra você fazer, vai Não, vai sujar tudo aqui Vou fazer lá no banheiro, pra ficar bonitão É Daqui a pouco eu volto Gente, vai deixando aqui nos comentários Se vocês preferem meu pai com barba ou sem barba Eu prefiro com barba, que ele fica mais novo, né? É verdade Não, com barba, que marou? Não O que você acha, Felipe? Não, sem barba Ai, nossa, eu fiquei perdida Ai, nossa Sem barba Sem barba fica mais novo Eu prefiro meu pai sem barba Isso Isso, agora foi E você, Felipe? Ah, eu prefiro meu pai com uma barba bem ralinha Ralinha, né? É, bem ralho Não tipo o Papai Noel Não, é Esse jeito gigantão, assim E você, o que você prefere? Ah, eu prefiro a barba baixinha, mas não sem barba, né, Tita? Ah Ai, você gostou dessa trollagem? É, você tá ficando assanhadinha Caral, pai, ele deu caral feliz com a gente As pessoas se transformam, hein, Tita? É Você não era menina do mal Você sempre foi menina do bem Quem foi? Mas onde eu vou trollar você? Não, não é Gente, não deixe meu pai fazer isso, ó É Pessoal, se você quiser que eu trola a Letícia Eu vou criar um negócio muito louco E aí você vai aprender Ó, você fica falando isso que eu vou explicar se trolando mais Não, Letícia Você fica quietinha aí Não, porque é o seu conto que for meu Isso é uma ameaça? Não, eu nunca fui de ameaçar ninguém Você que tá ameaçando Você que começou É quem começou? Não, eu só tive uma ideia e fiz fazer É, na verdade ela teve a ideia Você não teve uma ideia do bem? Não, todo mundo teve a ideia, mas ninguém teve a coragem de fazer Nossa, Letícia Você tá armando, faz tempo esses negócios estão pra mim Isso aqui é uma ideia do bem, como a mãe disse A ideia do bem Ó, bonito Ficou uma paz com isso Ficou uma bonita? Olha o tênis Eu vou tirar tudo pra você decidir, gente, como vai ficar Então Vamos cortar, tá bom? Vamos lá Vamos ver o que a Cristina vai fazer Logo nos veremos de novo, você vai ver Gente Não, gente, meu pai tá Ai, ai Eu vou deixar igual o bandismo Sim? Tem que deixar o corpo igual, então Falta só o corpinho Sim Sim, na volta o corpo é muito fácil Ai, gente, meu pai, hein? Só ele mesmo, né, mãe? Mãe Eu achei que ele ia te bater Ele só não bateu Eu também, eu pensei que ele ia me bater mesmo É, ele só não te deu uma bronca porque ele viu que você tava com o celular na mão É Se não tivesse o celular na mão Vai ligar Você vai ver que o seu pai vai falar pra você Gente, meu pai acabou de sair do banho, então vamos lá ver como que ele tá agora porque, né, mudou Então vamos lá Pai, você tá onde? No quarto ou no banho? Eu corto já Meio dedo, eu tô com medo Agora sim eu fiquei novo Tcharam Nossa Ficou bom mesmo, Tita Nossa, foi muito melhor Você gostou? Gente, meu pai mudou muito Deixa eu ver como eu fiquei Deixa eu chegar essa câmera aqui Agora eu quero me ver, mano Ah, ficou bom, mano Ah, não falei que eu tô parecendo o Van Diesel? Ah, não, pai Pôs até uma regata Para de se iludir, vai Gente, de verdade, agora eu quero saber Meu pai, com barba ou sem barba? Gente, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês E concordando, não concordando Eu quero saber a opinião de vocês E eu prefiro meu pai sem barba, tipo assim Eu prefiro ele assim, ficar mais cara de jovem, né Ficou mesmo E não fica cara de copar no meu, né É, tá chegando em dezembro Eu podia arranjar um biquinho de Papai Noel Mas, gente, pai Foi trolado É, e aí você sabe quem trola Tem que enfrentar as consequências Pai, a gente pode fazer Pai, a gente pode fazer A gente pode fazer alguma coisa Ela armou contra mim Ela armou É, deixa nos comentários aí, pessoal Se vocês querem pegar ela, entendeu? Me livrei, agora é minha mãe Então, gente, vou deixar esse vídeo por aqui Pai, você gostou desse trolado? É, eu gostei Eu era barbuda, agora não sou mais Ah, então você gostou desse trolado Então eu vou fazer mais isso Não, eu tive que aceitar, né, Letícia? Mas, gente, vou deixar esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muito like Se inscrevam aqui embaixo no canal E, gente, deixem mais ideias de vídeos E de trolagem Porque eu quero fazer mais pra vocês Então, deixem aqui nos comentários Meu pai Nossa, meu pai tá se olhando no espelho Achando que ele tá lindo E tá mesmo Mas, gente, é isso Vou deixando o vídeo por aqui Comenta o que vocês acharam do vídeo Vai deixando o like E é isso Espero você no próximo vídeo Valeu, falou Fui! Fui!